E aí pessoal, tudo bem? Desejo tudo de bom e de melhor para você e sua família Para vocês todos que acompanham e assistem Hoje vamos dar seguimento aqui, na nossa leitura Estamos na reta final do livro de Atos, vamos lá Então, vamos lá Hoje está o capítulo 22 do livro de Atos O 21 acabou Paulo sendo preso, mais uma vez Sendo levado e quando ele estava chegando na prisão Ele pediu, perguntou se era permitido ele falar alguma coisa Aí deram a permissão para ele falar E ele ficou em pé na entrada, ele fez sinal com as mãos Para o povo silenciar E ele falou ao povo na língua hebraica E agora a gente vai começar Porque acabou assim o 21 e agora é o começo do 22 Vamos lá Aços Apóstolos, capítulo 22 Aqui a defesa, né? Paulo vai começar a falar Homens, irmãos e pais Ouvi agora a minha defesa perante vós Aí tem um parênteses já no segundo E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica Maior silêncio guardaram Aí, homens, prestem atenção na minha defesa perante vós E diz Eles já ficaram espantados por causa da língua que ele falou E diz Quanto a mim, sou judeu nascido em Taço da Cilícia E nesta cidade criado aos pés de Gamaliel Instruído conforme a verdade da lei de nossos pais Zelador de Deus, como todos vós hoje sois E persegui este caminho até a morte Prendendo e pondo em prisões Tanto os homens como mulheres Como também o sumo sacerdote Me é testemunha E todo o conselho dos anciãos E recebendo destes cartas para os irmãos Fui a Damasco para trazer maniatados Para Jerusalém Aqueles que ali estivessem a fim de que fossem castigados Então começou a contar o que ele fazia Ele era muito zeloso Pela lei de Moisés Religioso Convito E ele Para defender a religião A lei Ele fez muito mal aos cristãos Os que estavam crendo em Cristo Ele começou a relatar isso Acho que ele vai chegar na história Na parte que ele foi Encontrou com Jesus Ele estava indo para Damasco Trazer amarrados E arrastados Os que ali estivessem Afim de que fossem castigados Ora Aconteceu que indo eu já de caminho E chegando perto de Damasco Quase ao meio dia De repente me rodeou Uma grande luz do céu E caí por terra E ouvi uma voz Que ele me dizia Saulo, Saulo Por que me persegue? E eu respondi Quem és, Senhor? E disse-me Eu sou Jesus Nazareno A quem tu persegues E os que estavam comigo Viram Em verdade A luz E se atemorizaram muito Mas não ouviram a voz Daquele que falava comigo Então disse eu Senhor, o que farei? E o Senhor disse-me Levanta-te e vai a Damasco E ali se te dirá Tudo o que te é Ordenado fazer E como eu não via Por causa do esplendor Daquela luz Fui levado pela mão Dos que estavam comigo E cheguei a Damasco E um certo Ananias Homem piedoso Conforme a lei Que tinha bom testemunho De todos os judeus Que ali moravam Vindo ter comigo E apresentando-se Disse-me Saulo Irmão Recobra a vista E naquela mesma hora O vi E ele disse O Deus dos nossos pais De antemão Te designou Para que conheças A sua verdade E vejas aquele justo E ouças A voz da sua boca Porque há de ser testemunha Para com todos os homens Do que tens visto E ouvido E agora Por que te detens E agora Por que te detens Levanta-te E batiza-te E lava os teus pecados Invocando o nome do Senhor E aconteceu que Tomando eu Para Jerusalém Quando orava no templo Fui arrebatado Para fora de mim E vi aquele Que me dizia Date pressa E sai Apressadamente De Jerusalém Porque não receberão O teu testemunho Acerca de mim E eu disse Senhor Eles bem sabem Que eu lançava Na prisão E açoitava Nas sinagogas Os que criam em ti E quando o sangue De Estevão Tua testemunha Se derramava Também eu estava presente E consentia Na sua morte E guardava As capas Dos que o matavam E disse-me Vai Porque hei de enviar-te Aos gentios de longe E ouvirão-no Até esta palavra E levantarão a voz Levantarão a voz Dizendo Tira de terra Tira da terra Um tal homem Porque não convém Que vivam Que vivam E clamando Eles E arrojando-se As vestes E lançando O povo Para orar O tribuno Mandou Que o levassem Para a fortaleza Dizendo Que o examinasse Com açoites Para saber Por que causa Assim E clamavam Contra ele E quando Estavam Atando as correias Disse Paulo ao centurião Que ali estava É-vos lícito Açoitar um romano Sem ser condenado E ouvindo isto O centurião Foi e anunciou O tribuno Dizendo Vê o que vais fazer Porque este homem É romano E vindo O tribuno Disse-lhe Diz-me És tu romano? E ele disse Sim E respondeu O tribuno Eu com grande Soma de dinheiro Alcancei este direito De cidadão Paulo disse Mas eu sou De nascimento E logo E logo dele Se apartaram Os que haviam De examinar E até o tribuno Teve temor Quando soube Que ele era romano Visto que o tinha Amarrado Tinha ligado E no dia seguinte Querendo saber O certo A causa Porque era Acusado Pelos judeus Soltou-os Das prisões E mandou Ouvir O principais De sacerdotes E todo Seu conselho E trazendo Paulo O apresentou Diante deles E acabou O 22 Então aqui Mais uma vez Paulo foi preso Mas dessa vez Ele teve Um direito A contar Sua história E mesmo assim As pessoas As pessoas Se revoltaram Contra ele E pegaram E se alvoroçaram E mandaram Lançar ele Na prisão Mas só que Tem uma coisa Ele era romano E quando ele Se apresentou Ao centurinho Como romano Eles ficaram com medo Porque ele era um cidadão Daquele lugar E ele não podia Ser castigado Sem ter Sem ter Ele tinha o direito De ter passado Por um Tipo uma corte Tipo um julgamento E não desse jeito Pega um estrangeiro Que está bagunçando Na cidade Ele pega Açoita Prende E trata Como quem quer Isso ia complicar Muito a vida dele Tanto é Que o Tribuno falou Que pagou Grande quantia Para virar cidadão Romano E Ficou com medo E o desenrolar Nessa história Vai ficar por 23 O que vai acontecer Tá bom Deus abençoe E Nossa vida A gente pode tirar Aqui Dessa Esse cinturão Pagou grande quantia Para Virar um cidadão Romano Muita gente Também Paga muito caro Para virar cidadão Em outro lugar Mas e a nossa Cidadania Na Nova Jerusalém A No reino espiritual De Jesus Quanto é que vale Quanto é que se pode Pagar por isso Já foi pago Pago Preço Caro Preço Muito alto Então Preço De amor Mas que veio Seguido de muita Violência Que foi Jesus Que pagou Por nós Essa Nós não temos Merecimento Mas ele Nos amou Primeiro E pagou Preço de sangue De morte De sofrimento Por amor De mim De você Ele pagou A nossa entrada A nossa cidadania No céu E de nós O que é que ele espera Que nós cremos Nele Deus espera que nós cremos No seu filho Cremos no seu amor Mudemos Nossa vida Passamos a ser Diferentes No mundo No mundo Enquanto o mundo Nos ensina Você Se é o melhor Se é o O maior Algo Se é o servidor Jesus vem Disse Aquele que quer Ser o maior Sirva os outros Então se você Se você está Vivo Se você está Respirando Se você Por menor Que você Acha que você Seja Você sempre Pode fazer Um bem Na vida De outra Pessoa Tá bom Não esqueça Disso Primeiro seja Grato Mais um dia De vida Deus abençoe Obrigado pelo ar Que nós estamos Respirando Né senhor Deus te abençoe Tenha um excelente Dia e amanhã A gente continua Ver o que vai Acontecer Aqui com o Paulo No atos Amanhã Será o 23 Estamos na reta Final Já terminando Fiquem com Deus Deus abençoe Sua casa Sua família E até amanhã Até o próximo Né